O top 5 dá uma outra energia para o top 5. É o seguinte, é isso mesmo, é para ficar eletrizante mesmo, nós vamos mostrar que o automobilismo, aquele esporte de máquinas, aquela coisa cheia de cheiro de gasolina, aquela coisa aparentemente fria, emociona o coração dos seres humanos. É o quinto lugar no top 5, os Fittipalds, olha isso. Amanhã eu estou andando aqui na África, em Kailame, e isso foi numa quinta-feira, amanhã tem treino oficial. Eu fico emocionado, eu estou completando 50 anos, automobilismo. Eu estou completando, eu estou completando 10 seguicis hoje aqui. Eu estava imaginando o Rubinho do lado assim, faz 10 anos que eu chego em último. Ai meu Deus, e agora no quarto lugar, atenção enólogos. Este programa é muito chique, deve ter muitos enólogos, sommeliers lá do outro lado. Atenção, você que gosta de vinhos, nós temos uma dica impressionante, um cara muito entendido de vinho, na quarta posição do top 5 de hoje, olha isso. Agora sim, o vinho, para quem, 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 não é todo mundo que entende de vinho não, sabe? Que é vinho, venha, mas os consumidores de vinho eles aprovaram, porque começou, já começa com a seleção da uva, tá bom? Lá, como é que dá o nome do roçado da uva? É, no, no, no vário lá, né? Lá na roça da uva. Quanta cultura, é um sommelier, porque a roça da uva é o uvário, é verdade. É o uvário, assim como o enólogo, como eu disse, é quem faz nós. Exatamente. E a roça de cará é o carário, todo mundo tá falando. Lá, 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 lá. Carário. 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 Muito bem, é o seguinte, não confundam, gente, não façam confusão. Olha o cara distraído que foi ocupar o terceiro lugar do Top 5 de hoje. Olha isso. O paulistano passa tanto tempo dentro do carro que, pelo jeito, até se esquece de sair dele. O motorista que tentou descer de carro à escada ia para o trabalho, apenas poucos degraus a gente. Ele teria confundido a porta do estacionamento com a entrada do edifício. Estresse, pressa, todo o paulistano tem. Até para tirar o carro do único lugar onde hoje não se encontra nenhum carro em São Paulo. Olha, não é fácil a vida aqui em São Paulo. A gente vive estressado. O cara quer ir de carro até na padaria para fazer, para comprar pãozinho. Mas entrar num edifício... Não, e são 120 cavalos comandados por um burro, né? Não é? Sem contar o seguinte... É o que eu falo sempre. Também não é um crime grande, assim. Quem nunca confundiu um buraco? Acontece. Você já fez isso. Atenção, segundo lugar de hoje, nós temos um colega repórter. É um correspondente no Chilindró. No Nordeste tem muito disso. Quem estiver nos assistindo agora por todo o Nordeste, muitos repórteres que ficam lá no Chilindró entrevistando os presos. É isso, na segunda posição, o correspondente do Chilindró. Olha aí. O formato por quê? Inimigo, né? Ah, inimigo. Então isso quer dizer que você não é coisa muito boa. É aí, macho velho. Mora onde? Palmeiras. Joga bola. Qual é a sua posição? Atacante. Atacante. Eu ia levar você para jogar no time de São Benedito, lá do meu amigo Mazola, que perdeu para o Trairi. Eu estou até com o camisa do time do Trairi. Mostra aí. E passando esse domingo no outro, eu vou para o Trairi assistir o jogo lá, hein? Não vai sair perto de nada, não. Se botar para jogar. Joga bola mesmo? Graças a Deus. Você vai jogar no ataque do Flamengo? Mas não é para chorar, não. Quer dizer, um papo agradável, né? O macho velho, joga bola. Papo. O cara foi pegar o Mado. Não sei se ele deve jogar bem, mas ele deve roubar a bola fácil. Tranquilamente. O primeiríssimo lugar do Top 5 de hoje, estava demorando para ela entrar aqui no Top 5, é a rainha do YouTube. É a garota que mais aparece lá na rede mundial de computadores, fazendo o seu programa infantil no SBT, a pequena Maisa. É a líder do Top 5 de hoje, olha isso. Alô. Quem fala? É a Thailani. Quem? A Thailani. Thailani? E quantos anos você tem? Sete. De onde você fala? No Acre. Acre. Que estado que é Acre? Acre. Amor. Vamos cantar. Amor. Tudo bem. Ai, que focão. Que famosa. Olha, o Acre. O Acre é um estado de brasileiros muito famosos. Chico Mendes, Marina Silva, não é isso? O músico João Donato é do Acre também. Grande abraço para o pessoal do Acre. O Acre existe, sim, é verdade. Eu achava que era que nem o ponto G que a gente só ouve falar, mas realmente ele está lá, no cantinho ali. É verdade.